2 com o Real Madrid, empatou com os ventos 2 a 2, depois no desempate através com o Arsenal, venceu o Real Madrid e vai ter aqui o seu último teste antes da entrada em campo contra o Retafe, pelo menos não está aqui marcado mais nenhum jogo para o conjunto de Xavi Hernández, para o campeão espanhol que começou com uma vitória diante do Vissalcobre nesse confronto, por uma bola a zero na primeira mão, depois na segunda também o Milan de Marco van Bast, Frank Rijkaard nesse caso a empatar contra o Barcelona, na hora isto como eram jogos a duas mãos, o Milan acabou por levar a estar na baliza, depois Florenzi, nem a novidade, de resto jogam exacto em 2023, vamos à apresentação das equipas, começando pelo AC Milan, que tem apenas aqui o Malfano Pioli, o consiga, será pela vigésima vez campeão de Itália. tudo pronto para que a bola role, Alex Tchilovic, aí está a pita, é o flanco direito, muita movimentação lá na frente, olha o Barça, Rafinha, faz ali uma finta, Rafinha está em zona de tiro, primeiro uma simulação, depois uma finta, vai para o meio, Rafinha, caiu e não há nada, diz o árbitro da partida, e está a Pulisic, jogando em zona central agora a espaço para a equipe do AC Milan, mas muito bem resolvido por Erika Garcia, novamente de bola para os que representaram o Chelsea, atenção, olha Rafinha, vai outra vez para o meio, faz o passe, é o que vai executar de pé esquerdo, o cruzamento é bom, mas o cabecimento fica nas mãos do Francisco Mike Magnão, vira ao flanco do jogo, Rafinha no domínio, vai no um para um com o Teo Hernandes, ainda Rafinha puxou para dentro, ganha o ponto, o Rafinha, vamos ao ponto a pé de canto, já executado, corta ali no primeiro posto, Olivier Giroud, não tira para o Leicic, olha o remato no posto, recarga, não entra, o remato a ser bloqueado, volta a desperdiçar a equipa do Barça, depois de ter vencido o Real Madrid, também com algum desperdício, o Marroquinhos quer mostrar serviço, agora para a bola, até se olha o remato cruzando, a Zinhaquipinha, a colocar-se ali à frente, no remato de Reinders, e o ex... trata a bola desta maneira, agora o remato fortíssimo com o Magnão, para ter de se aplicar, Rafinha, aplicar ali um remato forte, Reinders, vai tentar ali o remato, bola colocada no segundo posto, Inhaki Penha, a voar, não me parece que tenha tocado na bola, será aqui ponto, vai no 1 para 1, Abdi, toca para trás para Marcos Alonso, arriscou o remato, mas toda a gente se desviu da bola, fazer ali o segundo avançado, na pressão, até só olhar agora o remato, também, também achou, Atenção a Rafinha, já o olhou, acelerou, fez o passe, de Fermin, é para o Abdi, agora Rafael Leão, a desconsortar, a remato, está a fim, no princípio, o Reinders, olha o canto, já batido, desvio no primeiro posto, canseamento, de Ferran Torres, para as mãos, de Mike Magnão, o seu 11 para esta segunda parte, com todas essas alterações, aí está ele, são a dupla de centrais, Alejandro Balde, do Milan, Rafael Leão, aí está Leão, que grande remate, do Internacional Português, mas isto é humilde, o Leão joga para trás, para Frenge de Anhang, cruzamento, tirado, Ronaldo Arão, da cabeça, mas Mike Magnão, o valor é que me parece, algo estranho, até só olhar a equipa do Barçal, no remato, o golo, o golo, marca, Ansu Fati, que grande tiro, de pé direito, do Camisola, desde o Balgrana, é um golo, fantástico, de Ansu Fati, Sérgio Roberto, não quer saber dos teios, foi, falar ali, mas, atenção, Lewandowski, simula a primeira remata, a segunda bloqueada, ainda com Sérgio Roberto, Ansu Fati, pode ir para mais um, olha o pé direito a funcionar, agora, quis fazer, alta sofrida pelo extremo internacional português, nesta pré-época, a não correr nada bem, ao ex, a talenta, atenção a Ronaldana, Araúro, bem ganho, muito bem ganho, por Tomori, aqui está o Tomori, por conseguir recuperar, olha, Rafinha, cruzamento, tira a cabeça, muito ao lado, Oriol Romeu, muito próximo do golo, Rafinha, faz ali a finta, pode abrir no flanco, é o que faz, Lewandowski, e Araúro, cabeceou para dentro, 2 a 0 para o Barcelona, e o Vestões lesiona-se, pede logo substituição, e está fora de jogo, também me pareceu, também me pareceu, que está em posição em regular, e faz ali um sinal, Rafael Leão, ainda Leão, vai para dentro, cruzamento, tirado, anso Fati, Fati com Balde, e atenção Balde, a tirar o cruzamento, mas isto, eu diria que bem faladinho, ele dava para trás, para o anso Fati, vai conseguir ganhar, neste duelo, abre para Rafael Leão, ainda Leão, que bela finta de Leão, assistência, o que perde Reinders, tinha Romero, também ali nas costas, era deixar a bola passar, para Luca Romero, diz fazer o remato, estava desenquadrado, ele recupera aqui, muito bem a bola, depois, veja bem o que faz, Rafael Leão, já é neste momento, a abertura, aqui para Yamal, ainda lá, a mini Yamal, vai para o remato, atenção Balde, atenção Balde, tem posse de bola, vai oferecer, para Fati, que não consegue o golo, não consegue o golo, ainda se fica a pedir, pontapé de penalti, muito espaço, antes o Fati, ainda a Fati, agora com Yamal, a tentar outra vez o golo, Lamine Yamal, não perde a bola, Lamine Yamal, outra vez o movimento interior, agora vai para a finta, vai tentar mais uma, não, puxou para o pé direito, o que faz? Muito! E aí,